Olá pessoal, aqui quem fala é o André Sugai e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como que a gente cria esse efeito aqui onde uma palavra passa por trás de um elemento em uma imagem, isso tudo sem utilizar nenhum recorte de imagem, como vocês podem ver tem duas layers aqui e o meu texto ele passa por trás do elemento ali da folha sem que eu precise nem criar nenhum tipo de recorte, essa imagem não está recortada e essa palavra que passa por trás do meu elemento então eu posso fazer o que eu quiser aqui ajustando a palavra do jeito que eu achar melhor. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso, vou começar do zero, vou fechar esse documento aqui, se vocês quiserem utilizar a mesma imagem que eu estou usando, eu deixei o link para ela aí na descrição do vídeo então a primeira coisa que eu vou fazer é abrir o Photoshop, vou entrar aqui em File, vou escolher a opção Open e vou lá onde está a minha imagem, eu já deixei ela separada aqui, então vamos entrar lá na pastinha onde eu deixei, se vocês clicarem aí no link que está na descrição do vídeo, vocês vão para o site responsável pela imagem, então vocês encontram lá a imagem já separada, vou clicar aqui em Abrir, estou com a imagem aberta aqui no Photoshop, vou dar um zoom aqui para a gente aproximar, como vocês podem ver tem algumas gotas aqui, uma folha, imagem simples, aqui ó, Layer Background e aí eu vou selecionar aqui a ferramenta Horizontal Type, vou antes alterar a cor aqui de background e foreground, vou deixar em como foreground aqui o primeiro plano a cor branca, vou selecionar aqui a ferramenta Horizontal Type, letra T no teclado, caso você queira ir pelo atalho de teclado, vou clicar aqui e vou escrever alguma coisa, vou colocar TUTPS, vou dar um Command Enter para finalizar, vou dar um Ctrl T para abrir a caixa de Free Transforming, deixei o Shift pressionado, vou arrastar e aí vou inserir o meu texto aqui ó, como vocês podem ver, coloquei um texto comum também, vou dar um Enter para finalizar essa transformação, vou selecionar a ferramenta Move aqui, e aí com a ferramenta Move eu vou posicionar o texto onde eu quero, vou deixar mais ou menos aqui ó, aqui eu já sei que o texto passa por cima da folha, agora a grande sacada desse efeito é o que a gente vai utilizar aqui para fazer com que esse texto ele fique transparente em cima de um elemento como é o caso dessa folha aqui. Com a layer de texto selecionada a gente vai clicar nesse ícone aqui que o ícone de Add Layer Mask e vai escolher a primeira opção chamada Blending Options, na hora que a gente clicar aqui vai abrir a caixa de Blending Options e aqui na caixa de Blending Options a gente tem essa opção chamada Underline Layer, a gente vai pegar esse slider aqui da direita e vai arrastar ele para a esquerda. Assim que a gente passar da metade dessa barra você vai começar a ver que a palavra começa a desaparecer ali na área da folha e a gente vai fazer isso até que a palavra desapareça por completo. A hora que a gente fizer isso a gente dá um OK e aí a gente faz um teste aqui, a gente pega aqui a palavra e arrasta para ver o que acontece. Vocês podem ver eu posso posicionar a minha palavra onde eu quiser. É lógico que em áreas onde você tenha preto dentro da imagem como essa parte aqui, algumas partes aqui do reflexo dos orvalhos aqui, se você posicionar a palavra você vai ver que a imagem fica vazada. Para corrigir isso você teria que preencher essa parte em preto da imagem com alguma cor. Então a gente pode clicar aqui, criar uma nova layer e aí a gente pode pegar aqui uma ferramenta como a Clone Stamp, por exemplo, e clonar essas essas áreas. Vou deixar aqui em All Layers e aí a gente clona essa parte aqui para eliminar. Vamos ver agora como que fica. Vou selecionar aqui a minha palavra. Já está bem melhor, ainda tem algumas áreas ali onde a palavra vaza, mas se eu fizesse esse procedimento da Clone Stamp eu conseguiria resolver todo esse problema. Então como vocês viram, é um efeito super simples, bem legal, permite que você coloque sua palavra aí em qualquer lugar, isso sem criar nenhum tipo de recorte, não é necessário fazer nenhum tipo de alteração na sua imagem. Mas outra coisa que vocês devem prestar atenção é que essa imagem que ela tem fundo preto, essa é uma técnica que funciona só em imagens desse tipo aqui. Então se você tiver uma imagem desse tipo, você consegue utilizar essa técnica. Se não for uma imagem desse tipo, existem outras técnicas. Eu já publiquei aqui no canal várias outras técnicas para fazer esse tipo de trabalho. Então dá uma olhadinha aí na nossa playlist de efeitos de texto. Lá tem muita coisa bacana para vocês criarem efeitos de texto como esse aqui, com recorte, usando clipping mask e outros recursos. Então o vídeo de hoje era esse galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, por favor, deixa aquele joinha aí, compartilha nas redes sociais, marquem os amigos, comentem. Se você não estiver inscrito ainda no nosso canal, clica no botãozinho vermelho aí para se inscrever, a gente tem vídeo todos os dias aqui no canal. E se você estiver vendo esse vídeo pela nossa fanpage do Facebook e quiser conhecer nosso canal no YouTube, aparece por lá, não deixe de se inscrever, clica no sininho para você ser notificado sempre que tiver vídeo novo. Todos os dias tem dois vídeos, um no começo da tarde, outro no final da tarde. No começo da tarde é sempre voltado para o Photoshop, é um tutorial, uma dica, uma indicação de download. E no final da tarde é sempre uma indicação de um site interessante aí para quem trabalha com Photoshop ou com design e gosta aí de ferramentas online aí que ajudam no dia a dia. E se você estiver vendo esse vídeo pelo nosso canal no YouTube e quiser conhecer nossa fanpage, o link está na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem um link para o nosso blog, para as nossas redes sociais e para a nossa página lá no Hotmart, onde a gente vende algumas actions para Photoshop também. Então é isso aí galera, muito obrigado e até a próxima. O vídeo de hoje só foi possível graças ao apoio dessas pessoas que você está vendo aí na tela. Esses são os nossos apoiadores que fazem o projeto do Tutor S Photoshop acontecer. Deixo aqui o meu muito obrigado e eterna gratidão a todos vocês. Se você quiser ser um dos nossos apoiadores, o link para o nosso apoio está aí na tela e também na descrição desse vídeo. Lá você pode conferir todos os benefícios e metas do Tutor S Photoshop. Será um prazer ter você nessa lista super especial. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Abraço! E aí 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 E aí